Como Jesus amou até o fim os seus E se compereceu das multidões Quero também mostrar um puro coração De doar bem mais que receber Que minha dor e lágrimas Possam ser usadas pra compreender E curar alguém Quero dedicar a vida a ser fiel E amar o outro como Cristo amou a mim Juntos somos mais fortes Iremos cuidar um do outro até Jesus enfim voltar Quero dedicar a vida a ser fiel E amar o outro como Cristo amou a mim Juntos somos mais fortes Iremos cuidar um do outro até Jesus enfim voltar Juntos somos mais fortes